Madrugada Fria Enquanto as mágoas Olho os graços d'água De saudade sua Vou matando o tempo Ando de boteira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar, pedir perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos, teu calor Brigo com a solidão Dou uma de marchão duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é o seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Já tentei ligar, pedir perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos, teu calor Brigo com a solidão Dou uma de marchão duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é o seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Olha só que droga Olha só que droga Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela